Saindo, quase quase no primeiro minuto, o Vila abrindo o marcador. Lamentando aí o Bult. Naninho mais uma vez até Henrique Almeida que bate. Pedro Henrique faz a defesa no alto. Aí o Pedro Henrique, ficando com ela, em cima é com ele. E aí, a Aparecidense vem para o jogo. Aos 12 minutos, Robert aciona, Igor Torres que faz a jogada e devolve para Robert. Robert mandar para a rede. 1 a 0 para a Aparecidense. Mais uma vez para você aí, o passe do Igor Torres e o gol do Robert. Olha a festa da Cidinha. Coisa de louco, hein, Robert? 1 a 0. Depois é o Igor Torres que resolve sozinho. Tira o primeiro, o segundo e bate na saída do Denis. 2 a 0 para a Aparecidense. Igor Torres, o cara do jogo, mandando para a rede. Olha aí, mais uma vez. Ficou na saudade o Conceição e o Bruno Matias. É o segundo da Aparecidense, aumentando o marcador, aumentando o placar. 2 a 0. O Vila vem para responder, ainda no primeiro tempo. Matheus Pivô tenta, Maurício tira e Lucas Salles completa para a linha de fundo. Cobrança de falta no fimzinho do primeiro tempo, Luciano Naninho. A bola sobra em Anderson Conceição, que manda para o alto. Longe do gol do Pedro Henrique. Olha aí, a chegada do Vila com o Anderson Conceição. Melhor oportunidade do Vila. Segundo tempo. Batida do Henrique Almeida. Segurança do Pedro Henrique na defesa. Mais uma vez aí, com a perna esquerda do Henrique Almeida batendo. E o Pedro Henrique no chão, fazendo a defesa. Ralf levanta e Alisson testa para fora. Mais uma vez o lance para você, ó. Testou firme aí o Alisson, mas ela foi para fora. Aparecidense chega. Troca de passes pela esquerda. A bola para o Ezequiel, mas o Denis faz a defesa. Se antecipa na jogada. Olha aí o lançamento para a área. E aí o Denis fazendo a defesa. Mais uma vez o Vila. Alisson. Tenta a jogada individual e a batida para o gol. Pedro Henrique vai lá para conferir, acaba saindo em linha de fundo. Mais uma vez a tentativa do Alisson. Agora é o Igor Torres. Passa de... Na grande área, tenta a batida e... Abra a perna ali o Ralf. Quase, quase. Deixou passar. Estava atento lá atrás dele. O Kaique. Passa por ele e o Ralf corre atrás. E aí o quê? Passa por ele e o Ralf. E aí o Ralf. E aí o Ralf. E aí o Ralf corre atrás. A CIDADE NO BRASIL